Música Faltam 50 dias para o início dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e os investimentos tanto em estrutura quanto nos atletas estão aumentando cada vez mais. Vamos conferir. Vem aí os Jogos Paralímpicos Rio 2016 e o Brasil é uma potência. Em 10 edições de Paralimpíadas, nós somamos 311 medalhas. Nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto em 2015, o Brasil conquistou 257 medalhas. Foram 60 pódios a mais do que no Parapan de 2011, em um resultado que nos rendeu o primeiro lugar geral no quadro de medalhas do torneio. Para transformar o Brasil em uma potência, o governo federal investe fortemente no esporte paralímpico. Um grande exemplo é o Centro de Treinamento em São Paulo, que possui estrutura para 15 modalidades e alojamento para 282 atletas. O Centro Paralímpico Brasileiro, que recebeu investimentos de R$ 167 milhões do Ministério do Esporte, será o principal centro de excelência da América Latina. Com a Lei Brasileira de Inclusão, o valor repassado das loterias caixa para o esporte subiu de 2% para 2,7%, via Lei Agnello Piva. Antes, o Comitê Olímpico, o COBE, ficava com 85% do montante, enquanto o Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB, ganhava apenas 15%. Agora, o COBE fica com 62,96% do total, enquanto o CBB ficará com 37,4%. A receita média para o Comitê Paralímpico deve saltar de R$ 39 milhões em 2015 para R$ 120 milhões em 2016. E ainda tem convênios com o Ministério do Esporte, além de patrocínios da Caixa Econômica Federal. Isso sem falar no investimento direto nos esportistas. Desde a criação do programa Bolsa Atleta, 11.700 bolsas foram concedidas a atletas de modalidades paralímpicas e não paralímpicas. Só em 2015 foram contemplados 1.323 atletas e o investimento é de R$ 165 milhões. Já pelo programa Bolsa Pódio, atualmente, 103 atletas paralímpicos de modalidades individuais recebem um investimento anual de R$ 15 milhões. E tem mais! Por meio do Plano Brasil Medalhas, 60 atletas das modalidades coletivas de vôlei sentado, futebol de 5, futebol de 7 e golbol são apoiados pelo governo federal. Os resultados estão aí. No Parapan de Toronto, 181 medalhistas eram bolsistas. Investimos e acreditamos em nossos guerreiros. Agora, os nossos heróis precisam é da sua torcida. Vem! Faça parte do time que vai vibrar pelos atletas dos primeiros Jogos Paralímpicos da América do Sul. Vem! Faça parte do time que vai vibrar pelos atletas dos primeiros Jogos Paralímpicos da América do Sul.